Vamo cair Ponto salgado, pode ser? 10 Ele ta sabendo os noobs dessa vez 10 Um pouco também da bosta também Você joga o modo bem cara, eu caio no lugar e já morro Você jogou o modo exclusivo? Já Cara, eu morri muito, eu me matei duas vezes Pra você ter noção Uma vez foi culpa minha E a outra vez foi o... Eu fui atirar, alguém explodiu onde eu tava E ai eu caio e a bala bateu na parede Eu morri Eu já me explodi várias vezes até hoje De vez em quando me explodiu Nossa, dá uma raiva Caiu o cara em dedo junto Pessoal quer aguardoso Eu peguei uma sub aqui Cadê os caras aqui em cima? Eu peguei aqui Eu peguei uma fumacia É, cheguei aqui Eu vou tentar ir na outra casa Eu vou pegar alguma coisa Boa! Cai! Cai! Cai nunca Cai nunca Peguei uma arma com menos bala que a minha Eu peguei Caramba! Se eu peguei tem duas munição Eu vou pegar aqui Tentar ir na outra casa aqui Nem se eu acho alguma coisa Tem um baú aqui em algum lugar Peguei um rifle de assalto Tem um búsculo É, bagagem aqui O baú subiu E aí E aí Bagagem aqui Quer pegar aqui de volta? Ah, deixa eu deixar a água cair aqui, tava limpando Você vai abrir o baú daqui da casa? Eu tinha ouvido um baú? Tô Olha o cara ali em cima Tá aqui em cima da casa Cadê? Tô vendo não Tá bom, recurso, cedeu Tô vendo a casa, de algum lugar, de algum lugar Eu já tô sem idoso Eu tô sem recurso Acho que tem uma dor Nossa, bugou Não batia Ele tava dando aqui em algum lugar Nossa, já veio aqui, minha ave descarregou Caraca Tem dois aqui dentro Tem dois aqui dentro É dois aqui, é verde ou alguma coisa assim? Peguei uma aqui no chão Tô escutando aquele bagulho de novo Do bichinho? De onde a gente tá É Tá aqui dentro mesmo da casa Tá em cima ou tá embaixo? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que tá... Nossa, meu Tá estranho Não tô ouvindo não Eu acabei de ir e não ouvi Eu tô Eu tô Como é que meu fone é ruim então Ô, louco mano, cadê? Aqui, aqui ó Debaixo da escada Ah, pra mim não tá aparecendo não Será que quando você pega sólhe? Não, não é que era aquela dor que subiu? Eu só Não, mas pra mim nem apareceu Bugou Tentar pegar aquela dor que você perde ali Vai Tem um baú aqui Tem um baú aqui Tem um baú aqui Tem vezes que eu dou muita sorte É, tinha que vir uns escudos pra gente O rap Mas eu tô ouvindo uma... Uma máquina aqui Dá pra comprar... Trap Ah, não. Não, não. Tem que ter uma base. Tô com uma base aqui, né. Tô com uma base ali, né. Pra pensar que tem counter ali. Ah, você tá vendo a base? Ah, tá lá no chifre. Parece que só fizeram e foram embora. Pra subir ali do negócio. Alguém? Tô atirando Tentou acertar a flecha mas não foi não Tentou acertar Tentou acertar Tentou acertar Deveu o tiro Eu me aviso Quase que vou para o avalo Tem bandage ai? Eu tenho aqui Aqui Você não pegou a bandage Não precisa tomar Precisa usar Ah tá Para você que estava querendo Toda hora buga para trocar de arma Ai 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 Eu estou aqui já já matou quantos? só 3 só tem um só, olha o balema lá pega o blut pode usar pode usar, eu vou dar esse daqui ai eu te dou um e você fica com o mesmo tanto que eu pega o material, é que você vai precisar pegar o que? material pega um glutiluj que tem um escudo ali, eu peguei o material pegando madeira e tudo mais eu peguei tem alguém atirando? foi você que atirou? não está não está é assusto olha o outro aqui na frente olha o outro aqui na frente não é aqui tem alguém que desculpe? eu não estou dando uma olhada aqui não tem nada pegar o vantagem Você tem espaço para levar o escudo aí? Sim Tem gente no 200 200? Pegou gás Pegou gás Tem duas duplas aqui Aqui, estou vendo aqui A casa do carro A casa do carro A casa também está aqui Foi um e o outro lá Tem uma casa Ah, a casa do carro Ah, o carro está aqui Ah, o cara está aqui Não, não é só ir ao lado Não, eu não queria ir em uma casa também Eu vou pegar um lugar ali Ah, não, eu não queria ir aqui Ah Dá uma dó de deixar esses escudos para trás? Não sei se eu vou levar Snack, porque eu sou muito ruim de Snack. Vou pegar uma dose mesmo. Vou levar um escudo. Vou ficar cheio de escudo. Vai levando shield? Tô levando. Tem 5 aqui, tô levando latadura também. Pega esse daí também. Eita, peguei errado por aqui. Tem gente no 166. Nem tô enxergando. Ela tá lá, tá construindo. Tô cara no chão. Vai atirar já ou vai chegar mais perto? Pode atirar, se quiser. É, vai só destruir as coisas. Vou tacar um rojão lá, peraí. Ah! Eu ganhei um. Belezinha. Cadê o outro? Será que tinha um ainda? Cadê? Eu vi que sua base estava chegando perto. Eu vi que eu não falei nada. Tem um aqui, ó. Cadê? Ah, tem, 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 tem. Não, não, não. Oh! Só um. Uh! Tomei só um ono dente, mano. Tiro até o estúpido. Cuidado porque... Ih! Constrói, constrói, constrói. Em cima, em cima. Não, não. Caramba. Esse bicho é muito chato, mano. Cadê você? Ah, dá um susto. Ah, dá um susto nesse bicho, cara. Ah, vim outro, vim outro. Vai pegar. Tem um espaço no chão. Ah, meu Deus. Ah, caiu, bora. Ah, caiu, bora. Ah, caiu, bora. Nossa, que droga. Cadê eles? Estamos chegando? Vai, vem aí. Ai, que droga. Fui cair. Esse miss aí, velho. Vai. Tem gente chegando aqui. Ah, o que papo deu? Tô vindo. Uh! Vai, 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 vai. Deixa nós em paz. Ah, que droga. Vai, vai, vai. Vou dar um tiro de lance dele. Cadê ele? Nossa, ainda saí. Que droga. Ah, é. A droga foi a gente ter caído ali em cima de míssil. Eu tinha... Ele acho que também.